Ginaldo Rossi, garçom, dissesse em todo o Brasil Garçom, aqui, nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Semena de casos de amor Garçom, no bar Todo mundo vem mal Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Olha o cloro, o cloro Saga de letras de amor Pode mais ficar Mandou a carta pra lhe avisar Deixou em pedaços Pelo coração Vim pra amagar as espelhas, as famílias de mar Quero tomar todas, vou me brigar Se eu levar os fornos Me derim aqui no chão Garçom, eu sei Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo o meu mundo fica chato Valente Que tem toda razão Garçom 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 Olha o meu amigo O cloro O cloro Que tem toda razão Poe sozinho E pra amagar as espelhas, as famílias de bar E as amadoras vão me encriagar Já pegaram todos, tem gente no chão Saiba que um metro de agosto só vai me achar Mandou uma carta pra me avisar Fechou em pedaços o meu coração E pra matar a princesa, sua vez na cidade Não é só mais rosa, tem gente no chão Se pegaram todos, tem gente no chão A gente vai me achar A gente vai me achar Reginaldo!